São 17 álbuns gravados, 3 DVDs e esse sucesso estrondoso que todo mundo conhece. Falar sobre o César Oliveira e o Rogério Melo, como diz o velho ditado, é chover no molhado. Muito melhor do que falar sobre eles, com certeza é escutá-los. Rafael, vem numa milonga comigo. Esta é a dupla de ouro da nossa arte regional. Cantam o Rio Grande Ancestral Gaúcho da Marca Toro. Essa dupla é um estouro do Pampa Verde Amarelo. E pra esse público singelo, eu sinto a aura que brilha. Na semana, farroupilha César Oliveira e Dom Rogério Melo. Vamos botar a caroa do Pampa Verde Amarelo. Vai em cima, na palma, na mão. Vamos botar a caroa do Pampa Verde Amarelo. Vamos botar a caroa do Pampa Verde Amarelo. Vamos botar a caroa do Pampa Verde Amarelo. Marca Evolution , vai na mão. Chapida Amarelo. Música Regional é uma criouça, arte e cultura campeira Um rendido de basteira, um redomão de vocal Universo rural num sentimento profundo Que antes, antes de sermos do mundo Temos que ser regional Meu canto crioulo é corpastro nativo Que brota com força e se estende na pampa Juntou de mil dias pelas recolutas Da reça mais bruta erdoa essa estampa É grito tropeiro, é mugido de tropa E a sença alvorada pedindo bolada Se ser o negrão, se chamando a tropilha Parimpa, roupilha, não sendo alvorada Curtir o aminuando e a pora é banheira Amei o de touro e o de lixo de potro Bondei este canto pra ir no campeiro O ser verdadeiro é sinuelo Não diga-me o aminuando e a pora é banheira Amei o de touro e o de lixo de potro Bondei este canto pra ir no campeiro O ser verdadeiro é sinuelo pra os outros Segredo então, em jornal Pela tradição que traduz o seu jeito Tendo o sentimento de pátria no sangue E a moral real grande batendo no peito Segredo então, em jornal Pela tradição que traduz o seu jeito Tendo o sentimento de pátria no sangue E a moral real grande batendo no peito Regional por devoção, regional de nascimento Regional no pensamento, na conduta e na emoção Ah, no ovo do rincão Trancamos o pé na macega Que o regional não se entrega Tendo ou não tendo razão Escura de velho, sigues mundo nega E na conceitura eu for contemplado na guerra Quer ver seu destino arrastando chorondas Gravando idioma no lombo da terra Carrega na cinza de cada memória A alma e a história do pago ancestral Forjadas um lenço, partida e bandeira Abrazão de fronteira, padrão regional Por tira-me no ano e a pódia é mangueira Abrazão de torre e relixo de potro Por ser verdadeiro é sinueno pra os outros Se quedou então, regional Pela tradição que traduz o seu jeito Tendo o sentimento de pátria no sangue E a moral real grande batendo no peito Se quedou então, regional Pela tradição que traduz o seu jeito Tendo o sentimento de pátria no sangue E a moral real grande batendo no peito Eu canto crioula com o pasto nativo Eu canto crioula com o pasto nativo Eu canto crioula com o pasto nativo Eu canto crioula com o pasto nativo